Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um Papo de Pro e hoje eu vou falar sobre inspirações. Já conversei com vocês sobre incentivos, incentivando quem quer iniciar na carreira, na faculdade, quem vai começar a trabalhar em sala de aula. Eu já fiz o Papo de Pro sobre isso e agora eu quero falar com vocês sobre inspirações. Me perguntaram aonde eu me inspiro e aí eu recebi a pergunta tanto para inspirações da minha prática cotidiana, das minhas atividades em si, aonde que eu me inspiro para fazer as atividades e aonde que eu me inspiro para continuar, sabe? Na minha profissão, profissionalmente, em quem eu me inspiro? A gente não tem lá os cantores, ai, quem cantor você se inspira? E fala, ai, tal, tal, tal. Perguntaram nesse quesito, né? Aonde que eu me inspiro? Então eu vou falar nesses dois aspectos nesse vídeo para vocês, sobre inspirações. Bom, eu vou começar com inspirações de vida, tá? Eu vou procurar ser bem sucinta, mas trazer para vocês algumas das minhas referências. Eu acho que a minha maior referência, eu tenho duas grandes referências na minha vida, mas a maior, assim, é a minha mãe, vocês sabem, eu sempre falo dela aqui. Minha mãe é professora também, foi professora a vida inteira e sempre trabalhou muito, passou por diversas escolas, diversos cargos, fez de tudo um pouco, né? Trabalhou com diversas idades e tem uma experiência muito vasta em toda a área da educação. Então ela é uma grande inspiração para mim, tanto por essa experiência, porque ela me passa muito conhecimento, quanto pela história de vida dela mesmo. Então a minha mãe sempre foi uma pessoa que nunca reclamou dos problemas e das dificuldades que a carreira trazia para ela. Pelo menos ela nunca verbalizou isso para mim, ou, né? Nunca escutei ela reclamar, tipo, ai, não aguento mais, ai, não quero mais, ai, vou desistir. Eu nunca ouvi minha mãe falando isso. Muito pelo contrário. Minha mãe sempre, sempre, sempre buscou estar na ativa. A minha mãe, ela demonstra muito amor pelo que ela faz e ela não nega as dificuldades, mas ela não usa isso para se, para, sabe, se lamentar, se vitimizar. Muito pelo contrário. E ela sempre fala para mim, assim, quando eu chego reclamando, ela fala, ah, sabe? Ela sempre faz um, ah, e aí ela contorna a situação. Então sempre que eu me vejo numa situação de, tipo, ai, vou desistir, ai, não aguento mais, eu vou mudar de profissão, que isso passa muito pela minha cabeça, eu lembro da minha mãe. Eu lembro da minha mãe, eu lembro da força dela, eu lembro, tipo, da garra dela, que se aposentou e voltou a trabalhar, que se aposentou de novo e não parou de trabalhar e que por ela, ela não para nunca. Então ela tem um amor muito grande pelo que ela faz, ela se dedica muito. Então minha mãe, eu lembro no final de carreira dela, assim, de concursada mesmo, minha mãe já poderia estar aposentada há muitos anos, foi no segundo concurso dela, o semanário dela era a coisa mais linda do mundo, com todas as dificuldades de tecnologia, tal, que ela tem, o semanário dela era lindo, sabe? Então, assim, eu me inspiro muito nela em todos os momentos da minha vida, né? Profissionalmente e não só profissionalmente, mas nesse caso profissionalmente. Minha avó é minha grande inspiração também, porque eu acho que a gente veio de uma escadinha, a minha avó grande professora, professora referência e passou pra minha mãe, acho que minha mãe, né? Passou essa vontade pra mim, esse anseio pra mim. Então eu tenho na minha avó e na minha mãe dois grandes modelos, dois grandes espelhos, duas grandes referências que eu tenho muito orgulho de conhecer e de fazer parte ali do sangue delas, sabe? Então são as minhas grandes referências. E acho que, assim, eu não tenho grandes referências na área da educação, tipo, grandes educadores. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com, com, é, é, como é que eu posso dizer, com, como é que é quando a gente, quando a gente endelza, sabe? Pessoas, porque eu sou um pouco contra isso. Então, assim, estudei muito, a gente continua estudando, a gente tem educadores, formadores maravilhosos, maravilhosos, mas eu acho que referência pro trabalho, eu não tenho um educador de referência. Ai, eu sou vigotskiniana, eu sou... não, eu não tenho isso. Eu acho que, assim, eu tenho referências da minha vida escolar. Então, minha professora da segunda série, pra mim, assim, é a professora que eu mais tenho memórias e recordações. É, eu tenho alguns professores de fundamental, de médio, é, professores de cursinho, professores da faculdade. Eu tenho algumas referências que, é, é, eu, eu acho que eu me encontrei nessa área por conta desses professores. Eles me ajudaram muito. É, e colegas de profissão. Eu acho que as minhas maiores inspirações vêm dos meus colegas de profissão. Eu acho que é quem tá ali, no dia a dia, sabe? Porque é muito lindo a gente estudar, ter um mestrado, um doutorado, viajar o mundo. Eu acho isso maravilhoso. Se eu tivesse oportunidade, eu também faria. Mas, eu acho que o chão da sala de aula, o, sabe? O dia a dia ali mostra, sabe? A gente consegue se inspirar. Então, assim, eu tenho muitas inspirações de colegas, de amigos de trabalho, que a gente compartilha muitas ideias. A gente compartilha também as nossas dificuldades. E isso acaba deixando as coisas um pouco mais suaves, assim. Eu tenho pessoas que eu conheci que são pessoas que já poderiam ter se aposentado ou que poderiam, assim, estão no final da carreira e poderiam estar bem assim. Olha, eu já dei a minha contribuição, agora eu vou só esperar a minha aposentadoria, sabe? Mas, não. São pessoas que, sabe, procuram planejar, mudar, amam o que fazem. Você vê o carinho com as crianças. Então, isso me inspira muito. E, por exemplo, agora, esse ano, na escola nova que eu entrei, eu já achei algumas inspirações. E é muito legal, porque, às vezes, você chega cansado já. Você já chega meio assim, porque você fala, ai, meu Deus, hoje eu não queria vir. Aí, você encontra aquele professor, aquela professora. Você vê a sala de aula dela. Você vê um planejamento dela. Você fala, uau, vamos lá, sabe? Eu vou, 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 vou seguir. Vou seguir. Você acaba se empolgando, sabe? Então, eu tenho muitas, muitos, muitas referências, né? E também tenho referências negativas. Conheci muitos colegas de trabalho que eu não sei o que estão fazendo na área da educação, dentro de sala de aula, numa gestão, conheci. E isso é uma referência pra mim do tipo, tá, isso eu não vou fazer, sabe? Então, a gente também tem esse tipo de referência. E agora, falando de referência, de inspiração pro trabalho ali no dia a dia. Eu acho que a minha maior inspiração é a turma. Então, é sentir a turma. Eu acho que a essência de tudo é você sentir a turma. Eu acho que você consegue entender um pouco do que que ela precisa, do que que se encaixa melhor naquela turma, do que que vai, do que que não vai naquela turma. Então, o que que me inspira é olhar a minha turminha, as crianças. Eles jogam muitas ideias. Então, eu acho que ajuda a inspirar. Então, por exemplo, eu fiz uma roda e a gente montou o painel de expectativas desse ano. E aí, um deles falou, ah, eu quero fazer bolinha de sabão. E aí, eu lembrei que eu aprendi o ano passado a fazer técnicas de bolinha de sabão diferentes. Eu lembro que foi muito divertido, eu descobri, que foi muito divertido fazer no parque. Eu falei, pronto, eu já posso trazer isso. Não só a bolinha tradicional, eu posso trazer isso também. E aí, a gente pode trabalhar com questão dos materiais que são utilizados. Onde mais a gente usa esses materiais. Enfim, dá pra trabalhar uma infinidade de coisas. E disso vai surgindo a criatividade, entendeu? Mas também, eu me inspiro muito em algumas coisas da internet. Eu acho que é assim, eu brinco, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade. Que nessa área da educação, a gente copia. E copia sim. Eu acho muito bacana quando alguém vem pra mim e fala assim, Nossa, eu adorei isso que você fez com essa turma. Vou fazer também. Faça. Isso é muito legal. Quando alguém viu uma inspiração, viu uma atividade e achou muito bacana e fez com a turma. Às vezes muda alguma coisa ou outra ou não. Faz da mesma forma. E aquilo tem significado pra ela e pra turma. Então, eu acho muito legal. Então, eu acho que nessa área a gente copia sim. Se o negócio é bom, a gente copia. Às vezes a gente pode fazer algumas adaptações, mas a ideia é a gente acaba copiando. Então, eu tenho algumas referências aqui na internet. Eu gosto muito de pesquisar no Pinterest algumas ideias. Tem alguns perfis que eu sigo. Lá no Papo de Pro, eu sigo alguns perfis da área da educação. Então, eu me inspiro muito em algumas atividades. Eu até já marquei alguns perfis do tipo, Ah, fiz essa atividade e me inspirei em tal. Porque eu acho que são atividades bacanas. E aí, eu vou salvando. Eu sempre salvo no meu celular. E aí, eu vou reproduzindo com as minhas crianças. Pinterest eu uso bastante. Eu só não sou aquele tipo de professora que sai fazendo todas as atividades. Que sai fazendo EVA, recortando. Não, eu sou o tipo de professora que eu prefiro uma ideia simples e que seja feita com a criança. Eu prefiro uma história bem contada e um registro feito pela criança. Do que eu montar um monte de máscara para as crianças decorarem depois da história. Entendeu? Então, assim, eu sou totalmente contra ficar fazendo coisinhas. Sabe? Produzindo coisinhas. As únicas coisinhas que eu produzo é placa de rotina, placa de nome, essas coisas assim. Agora, ficar fazendo coisinhas, eu sou contra. Eu não gosto muito desses perfis que ficam postando um monte de... Ai, fiz este balão para uma atividade. Fiz este coração para uma atividade. Eu não gosto, tá, gente? Porque eu gosto da criança colocar a mão na massa. Não vai ficar um coração lindo, brilhoso, mas vai ficar o coração da criança. Então, eu prefiro muito mais a ideia da criança do que a minha confecção ali, sabe? Então, eu me inspiro muito em pessoas que fazem isso. E, às vezes, por exemplo, vai, eu já vi alguma atividade que o perfil fez um monte de EVA, tal, tal, tal. Eu falei, nossa, essa atividade ficaria legal fazendo pela criança dessa forma, entendeu? Então, a gente acaba também se inspirando um pouco, só que adaptando para o nosso estilo de trabalho, né? Então, eu tenho alguns perfis que eu me inspiro e, mesmo assim, assim, eu sigo aquele perfil. Não é tudo que aquele perfil faz que eu concordo, que eu faço e que dá certo para mim. Mas algumas ideias eu acabo pegando. Então, Pinterest, Google e Instagram. Me inspiro em vários perfis. Eu acho que acaba me ajudando para fazer algumas atividades. Mas as trocas de experiência com as professoras também, da minha escola, do meu grupo de convívio, me ajudam muito. E eu acho que isso vai dando criatividade. Eu não me acho uma professora criativa, uma professora que, nossa, tem ideias mirabolantes, sabe? Não. Eu acho que, assim, eu me deixo levar pelo planejamento e aí eu vou pensando. E aí eu vou tentando articular com o real da turma, com a necessidade da turma. E aí eu vou bolando algumas ideias. Às vezes elas são ideias super simples, mas que dão certo e fazem muito sentido para as minhas crianças. E, às vezes, é uma ideia um pouco mais assim, que demanda um pouco mais de tempo. Mas também tem significado. Então, eu acho que isso que é importante. É ter significado. Não adianta você ficar levando para casa um monte de EVA e cartolina para cortar. Se você vai chegar com a atividade pronta para a criança. E, né, só para mostrar que está bonito. Eu prefiro muito mais a criança fazendo. Tá bom, gente? Então, é isso. Essas são as minhas inspirações. Se você ficou curioso, curiosa. Lá no meu perfil do Instagram, Papo de Pro, eu posto algumas atividades que eu faço. E a intencionalidade delas. E também tem alguns perfis lá que eu sigo que me servem de inspiração também. Tá bom? Eu acho que, para finalizar esse vídeo, a inspiração maior tem que ser em nunca desistir. Em sempre se atualizar e sempre estar aberto, aberta a novas possibilidades, a novas ideias, a refletir, a replanejar, a reestruturar, a ressignificar. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. E até os próximos Papos de Pro. Tchau, tchau.